Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. É muito bom ter vocês sempre aqui comigo. Hoje eu vou te ensinar como preparar um delicioso Chester. Mas antes pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, ativar o sininho das notificações, compartilha muito esse vídeo para chegar até mais pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados para temperar. Vem comigo! Pimenta do reino a gosto. Tempero misto a gosto. Pabca defumada a gosto. E sal a gosto. Agora vamos misturar e espalhar tudo pelo frango. Vem espalhando bem, tá pessoal? Vou pegar em todas as partes o tempero. Passei o tempero dos dois lados. Passe o tempero aqui por dentro do frango, para ele pegar um pouco de tempero. Todas as partes, para não ficar nada sem tempero. Terminamos o tempero do frango e você tem duas opções, deixar o tempero curtir de um dia para o outro ou se você estiver com um pouco mais de pressa, você pode deixar curtir de 4 a 6 horas. Mas eu particularmente gosto que fique curtindo o tempero de um dia para o outro, pois assim ele pega mais sabor. Coloquei plástico filme em todo o nosso recipiente, agora eu vou levar ele para a geladeira. Pessoal, ficou marinando por 6 horas, agora eu vou transferir o nosso cheste para o tabuleiro. Pessoal, forrei o nosso tabuleiro com papel alumínio, que evita do nosso cheste grudar no fundo do tabuleiro. Vou colocar um fio de azeite aqui no nosso papel alumínio. Agora, pessoal, eu vou transferir o cheste para o tabuleiro. Cuidado. Esse tempero aqui, que ficou marinando o nosso cheste, não joga fora, vamos jogar um pouquinho aqui em cima dele. Agora, pessoal, vamos colocar a folha de papel alumínio, o lado brilhoso para dentro, tá? E coloque o fogo pré-aquecido a 200 graus. Pessoal, agora vamos colocar no forno. Coloque com cuidado que o forno está quente. Pessoal, nosso cheste ficou no forno por 2 horas. Ó, como que ele ficou bonito. Olha que lindo que ficou o nosso cheste. O aroma está irresistível. Lembrando, não deixe de curtir a página da nossa aba de comunidade. Lá fizemos uma enquete e a vencedora foi o nosso cheste. Por isso, vim aqui fazer essa delícia para vocês, com muito prazer e alegria. Fique atento aos próximos vídeos no canal. Galera, me dê aquela moral. Se inscreva no canal, deixa aquele like, curta, compartilha, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!